Olá telespectadoras, bem-vindos novamente ao programa Cepelpenas GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. A escola portuguesa de Dili colocou o Timor-Leste no quarto lugar mundial em cálculo matemático. Mas a internet foi um grande problema para Simplício de Deus. Simplício de Deus é um aluno do 7º ano da escola portuguesa Dili. Foi o terceiro classificado entre quase 52.300 em todo o mundo num concurso internacional de cálculo matemático. Simplício de Deus foi o terceiro mais rápido da sua categoria na 16ª edição do concurso Supermatic International Mental Marte Competition. O aluno disse ter ficado muito contente com o resultado, mas considerou que a internet foi um grande problema. Quando vi que estava em terceiro lugar no mundo, me senti muito feliz, porque levei o nome do Timor para o mundo e pus o Timor em quarto lugar mundial no cálculo mental, super tematico. Sim, a internet foi um pouco aqui, porque na sala informática a internet não está muito boa e isso acontece em todas as aulas. Damos cálculos para nós calcular, mas conta também o tempo. E com a net, o tempo está a contar na mesma, mas não aparecem os cálculos. E por isso que a net não está a ajudar muito. Essa é uma questão que nos ultrapassa de todo. O simplício poderíamos ter ficado em primeiro lugar, não tenho dúvida alguma. Mas isso é um problema que é estruturante ou estrutural em Timor. Tem que ser resolvido e eu penso que o próprio governo do Timor está a fazer nesse sentido. Quando tivermos a neta a sério, naturalmente ganhamos os prémios com os simplícios que vamos ter aqui na nossa escola. A classificação de Timor-Leste colocou o país à frente de nações como o Canadá, Nova Zelândia, Correia do Sul, Reino Unido, Alemanha e China. Timor-Leste ficou em quarto lugar na competição atrás de Malta, Espanha e Portugal. Mas dizendo que nós não ganhamos o primeiro lugar, ou o aluno não ganhou o primeiro lugar, porque a net não funciona adequadamente. Eu permito-me, tenho que dizer isto com os dados objetivos, que a diferença, porque é também o tempo de resposta entre quem ficou em primeiro lugar em Espanha e quem ficou em segundo lugar em Malta, tem uma net que funciona com rapidez. Mas, naturalmente, o simplício teve que suplantar as dificuldades da net com a rapidez do cálculo matemático. O simplício é o exemplo, como eu disse, de alguém que trabalha de forma adequada, porque o simplício não é só o bom aluno na matemática. O simplício é bom aluno na portuguesa e é de mais disciplinas. Isto é, nós fazemos sempre o enfoque. O enfoque é preciso o domínio da língua para se perceber depois os próprios exercícios. Este é o exemplo. Nós ficamos à frente de países, e somos em suspeitos, ficamos à frente de França, da Alemanha, da Nova Zelândia, da Austrália, da China. Isto é, ficamos à frente de uma série de... Ficamos nós, nós, Timor-Leste. E para nós é motivo de grande orgulho. Isto também não aparece por acaso. Aparece porque a escola portuguesa de Ili desenvolve um pensamento estratégico no sentido de procurar saber quais são as grandes dificuldades e tentar resolver, com trabalho, com dedicação, com grande esforço. Naturalmente que temos alunos que também respondem de forma adequada e queremos que o Simplício funcione como exemplo para outros, que é possível naturalmente ter resultado. Temos também um concurso que é o Canguru, que é só das escolas portuguesas no estrangeiro e em Portugal, que também temos grandes resultados. Isto é, nós estamos a fazer o caminho caminhando. Nós estamos, de facto, a procurar que, se outros quiserem, aprendam como nós fazemos. Isto é, fazer bem, com trabalho, com dedicação. Naturalmente, procurando sempre, procurando sempre o bem-estar do aluno. Porquê? Porque ele estando aqui, se estiver bem preparado, naturalmente que ele vai servir melhor Timor e o mundo. O resultado obtido é fruto do trabalho que os professores têm desenvolvido ao longo dos anos. Bom, isto é um trabalho já de há vários anos. Portanto, eu cheguei a Timor em 2011 e já havia, portanto, o super-temático e o cálculo mental. Ao longo dos anos, foi evoluindo e este ano eu resolvi, portanto, fiquei responsável há três anos pelo cálculo mental e pelo super-temático e este ano resolvi criar um clube super-temático. O clube, claro que tem cálculo mental, tem outras apetências também para poderem ser julgadas, mas nós só concorremos ao concurso, ao campeonato do cálculo mental. É evidente que o Simplício é um aluno muito bom, mesmo nas várias disciplinas. Tenho pena de não ser professora dele. É uma colega minha e outras colegas. Nunca o apanhei como aluno, mas é um miúdo que se esforça imenso, que trabalha todos os dias. Quando se pede para participar, ele está sempre disponível e agora este ano conseguimos, portanto, este feito que é muito bom para Timor-Leste e para a escola portuguesa. Alunos da escola portuguesa conseguiram resultados de destaque em outros grupos escolares, com Graciela Santos a ser 47º entre 10.430 alunos do primeiro ano. Zé Susana Rosa obteve o 51º lugar entre 46.200 alunos do quarto ano. Quando a Maria Salve Rainha ficou no honroso 52º lugar entre 41.720 alunos do oitavo ano. O concurso envolveu centenas de milhares de estudantes entre os 6 e os 15 anos de todo o mundo que competem entre si para resolver um jogo de exercícios matemáticos. Na sua 16ª edição, o concurso conta com a participação de alunos da escola portuguesa de Dili há vários anos. A mesma escola obteve também bons resultados num outro concurso, o Cânguro Matemático. Envolveu todas as escolas portuguesas em Portugal e no resto do mundo. O número de casos de manquepox subiu para 166 em Portugal, avançou a ministra da Saúde. A governante afirmou que as autoridades estão a acompanhar com prudência a evolução da situação. Temos procurado fazer um registro muito real e muito empenhado daquilo que é o número de novos casos de infecção por vírus de manquepox, como temos procurado fazer um registro muito empenhado do número de casos, por exemplo, de Covid. Ou seja, nós temos em Portugal uma boa tradição de registro de casos. Isso, de facto, revela a dimensão do problema e a preocupação que temos com, sobretudo, a boa saúde das pessoas que contraíram o vírus e que estão a ser acompanhadas. Acho que esse é o tema essencial, enquanto acompanhamos aquilo que são as recomendações internacionais e a evolução do estudo da etiologia. Os números de cada país são sempre também reflexo daquilo que é a estratégia de notificação do país e a preocupação clínica de notificação do número de casos. Como sabe, são muito variáveis as estratégias de país para país. Temos hoje cerca de 165 casos, 166, se a minha memória não me trai, e neste momento continuamos, sobretudo, com a preocupação do acompanhamento destes utentes, tanto quanto é do nosso conhecimento. As autoridades, naturalmente, acompanham com prudência esta evolução, mas com uma prudência não excessiva, não com uma preocupação, sobretudo com a preocupação de que estes casos sejam bem tratados. Estamos a falar de uma doença e as doenças não escolhem pessoas e, portanto, aquilo que é muito importante é que, de facto, os conselhos médicos sejam seguidos. Um grupo das ovas guineenses está a exigir um debate nacional sobre a utilização da língua portuguesa no país. Diz que o idioma está a ser discriminado em empresas e outras instituições ao operar na Guiné-Bissau. Os ovos exigem respeito pela história. Estamos a ser um pouco discriminados aqui no mercado de trabalho na Guiné-Bissau. Somos guineenses, como sabem. Estamos a ter dificuldades em conseguir emprego devido a esta situação da língua francesa e inglesa. Atualmente, concursos públicos são lançados em francês e inglês em algumas instituições públicas só pelo facto das instituições terem vindo de países francófono ou anglófono. É verdade, como é o meu caso, por exemplo, e eu estudei num país francófono e falo fluentemente o francês, mas sinto discriminado. Por quê? Porque no meu país, eu acho que devia é falar a língua portuguesa ao invés de falar a língua francesa. Eu acho que essas empresas que vêm para a Guiné-Bissau devem ser exigidas para traduzir tudo aquilo que é documental em português, porque o povo guinense precisa entender aquilo que vão assinar e aquilo que vão rubricar com as instituições. E eu praticamente fiz nove anos no banco, trabalhei no banco, fiz a minha carreira profissional praticamente no banco e deparei com esta situação. E eu trabalhei, tudo o que trabalhávamos é em francês. E é complicado. As pessoas, por exemplo, que vão depositando os seus dinheiros na conta depois não podem fazer a leitura do extrato bancário, porque está em francês. Eu não posso ser lusófono, aprendi a falar português, para depois me disseram que eu tenho que interpretar o extrato bancário da minha conta, o meu dinheiro, para interpretar isto em francês. E é caricato. Acho que isso não deve acontecer e temos que lutar a mudar esta situação. Isto acontece mesmo, não só com as instituições financeiras, ou seja, bancárias, mas também acontece com as ONGs que estão no país. A maioria das ONGs vindo dos países anglófono ou francófono, tudo é em inglês. Eu aceito isto, aceito o desafio, porque acho que estamos num mundo globalizado, precisamos de acompanhar a evolução do mundo. Mas há uma coisa também que é diferente. Quando se vai investir num país, deve adaptar a realidade deste país. O português, a língua portuguesa, na Guiné-Bissau, por exemplo, tem uma história, uma história que está por detrás de tudo isto. Não podemos, só pelo facto de querer integrar as outras sociedades ou as outras comunidades, é que vamos ignorar toda esta história que está por detrás disto tudo. Eu acho que temos que ser conservadores àquilo que é nosso e depois tentarmos integrar a sociedade onde pretendemos inserir. O líder da Unidade da Angola pediu ao governo para que avance com o pedido de observação internacional democrática das próximas eleições. O governo angolano, nos últimos pleitos eleitorais, demonstrou um posicionamento em que não tem grande interesse de ter presente a observação internacional democrática. Infelizmente, esta tem sido a postura do governo angolano. E nós, há um tempo, a esta parte, também temos tentado sensibilizar o governo uma postura diferente, uma postura mais democrática, uma postura mais aberta e mais credível nestas eleições. Ora, o que nós estamos a verificar é a repetição daquilo que tem sido comum. Retardam os convites e com este retardar interferem no impedimento da vinda das missões. Ora, aqui fica mais uma vez o nosso apelo. Eleições fazem-se com múltiplas componentes. A observação internacional é uma delas. E pretender trazer a Angola apenas os primos africanos de proximidade político-ideológico também não me parece que seja um elemento de credibilidade, de credibilizar o processo. Assim, eu ainda acredito que, tanto no âmbito da Assembleia Nacional como no âmbito da Comissão Nacional Eleitoral, nós temos condições de poder dirigir convites a espaços internacionais com credibilidade e com experiência democrática para ajudarem a credibilizar o processo angolano. O Sindicato dos Inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal pediu ao Ministro da Administração Interna para que interceda junto do Primeiro-Ministro sobre a extinção do SEF. Retirou que não há qualquer vantagem em avançar com este processo. O povo português percebeu muito bem que a intenção de extinguir o SEF foi instrumental de objetivos políticos que não tinham em vista o interesse nacional. Por isso, os portugueses têm manifestado contra a extinção do SEF por uma larga maioria em todas as sondagens e consultas de opinião sobre o assunto. Temos para nós, Sr. Ministro, no seu íntimo, sendo uma pessoa inteligente e ponderada como todos lhe o reconhecem, o Sr. Ministro já percebeu tudo e sabe isto perfeitamente. Tem, no entanto, uma enorme dificuldade. O Sr. Primeiro-Ministro António Costa ter-lhe-á dado ações para acabar o SEF. Ero e o Sr. Ministro saiba nós, inspectores do SEF, estamos conscientes dessa dificuldade. Mas também temos esperança e o Sr. Ministro politicamente avisado como é, possa explicar ao Sr. Primeiro-Ministro e este governo não tem qualquer vantagem em avançar ou uma medida errada contra o qual se manifestaram todos os partidos fundadores do regime democrático que saiu do 25 de abril. O Presidente da República de Portugal recordou que teve com José Saramago uma cumplicidade atípica na sua área política. Marcelo de Souza defendeu que todos os portugueses devem estar reconciliados com o escritor. Há dois tipos de reconciliação. Uma reconciliação é a reconciliação de se comportar com as posições das pessoas e ao longo do tempo muita gente não concorda com posições tomadas por outras pessoas antes da revolução durante a ditadura durante a revolução depois da revolução. Agora a reconciliação com o Saramago o escritor o que ele deu à língua portuguesa o que deu à leitura o que deu à projeção de Portugal no mundo não concebo que haja um português que não seja reconciliado com aquilo que é fundamental para o país. O Ministro da Administração Interna de Portugal fez um balanço positivo do plano de contingência nos aeroportos portugueses. Considerou que foi cumprido o objetivo de reduzir os tempos de espera. Ainda estamos a recolher dados mas as informações que recolhi na sexta-feira desde as cinco da manhã porque o percurso o grande percurso o grande afluxo é entre as cinco horas da manhã e a hora do almoço mas os indicadores que recolhi sexta-feira entre as cinco da manhã e o fim do dia sábado e domingo mostram que houve uma redução muito significativa nos tempos de espera no aeroporto para os fluxos de passageiros que vêm sobretudo de fora da União Europeia e de fora do espaço Schengen mas certamente que têm visto também as notícias sobre os outros aeroportos internacionais e têm verificado que tem a vir até muitos aeroportos a suspenderem os voos por falta de condições de resposta para o crescimento exponencial. Aparentemente e à luz dos dados que conseguimos recolher neste fim de semana os indicadores são positivos porque cumprimos um dos objetivos que tínhamos que era reduzir os tempos de espera no aeroporto. O ministro da Administração Interna de Portugal disse que vai ser criada uma equipa para avaliar o aumento da delinquência juvenil. Será composta por elementos da saúde pública, segurança social, polícias e de outras áreas do governo? Confirmo que está a ser constituída uma equipa que terá pessoas da área da saúde pública para avaliar os termos em que o confinamento pode contribuir para justificar o crescimento dos indicadores ligados à delinquência juvenil. Queremos também ter pessoas ligadas às questões da segurança social e da proteção social dos mais carenciados e estarão depois outros serviços, nomeadamente a própria Polícia de Segurança Pública da Guarda Nacional Republicana e de outras áreas governativas para procurarmos detectar as causas e em função das causas detectadas podermos atuar nas causas delinquências. Porque, como bem se sabe, quando alguém chega ao ponto de ter comportamentos de delinquência, significa que muitas outras respostas falharam enquanto sociedade. E é por isso que nós temos que trabalhar estas dimensões de uma forma integrada, sustentada e procurando compreender e trabalhar a montante dos problemas. E a via que o Governo está preocupado? Como é evidente, não deve ser o Governo. Devem ser as senhoras e os senhores, todas as cidadãs, todos os cidadãos portugueses, devem preocupar pelo facto de sentirmos que há jovens que perdem uma vida plena e que perdem oportunidades de vida. Portanto, acho que isto nos deve interpelar a todos, não apenas ao Ministro da Administração Interna, não apenas ao Governo. Acho que quando falham por vezes as condições de base, elas falham por razões diversas. São falhas que ocorrem no contexto familiar, são falhas que ocorrem no contexto comunitário, nas condições de vida, no ambiente em que as pessoas nascem, crescem, se desenvolvem. É por isso que é preciso trabalhar em todas estas dimensões para garantir que temos uma sociedade mais plena em que as pessoas, independentemente do local em que cresçam, em que nasçam, em que se desenvolvem, se possam desenvolver em plenitude, cumprindo-se o artigo 13º da nossa Constituição. Em Cabo Verde, no Ilheu de Salrei, restam muralhas e canhões de um antigo forte construído pelos portugueses para travar os ataques dos piratas. É o património que a autarquia cabo-verdiana quer dinamizar em termos turísticos. é um sítio histórico, é um sítio histórico, tem as suas potencialidades. Há que criar condições, caminhos para chegar a Duque através de pequenas embarcações e neste momento estamos a trabalhar na criação de uma escola náutica permitindo uma maior circulação entre a cidade e o Ilheu, aí permitindo mais acesso às pessoas, criando também condições de lazer, condições de visita, também de estudo e pesquisa científica. Uma autorização governamental de dezembro de 2019 previa a transformação do Forte Duque de Bragança num museu, um dos vários projetos condicionados pela crise económica provocada pela pandemia de Covid-19 em Cabo Verde. Num despacho publicado pelo Ministério da Economia Marítima, foi autorizado o Instituto do Património Cultural de Cabo Verde a iniciar obras de reabilitação e conservação naquele forte, o que depois não chegou a acontecer. O Forte Duque de Bragança foi construído durante o período colonial português em 1820, para fazer face aos constantes saques por piratas, uma vez que a Ilha da Boa Vista nessa altura exportava sal, algodão, gado e cal, entre outros produtos. O coletivo russo Pussy Riot avisou que os seus espetáculos em Portugal serão um manifesto para o público ouvir a verdade sobre o que se passa na Rússia sobre a guerra na Ucrânia e na Ucrânia. O coletivo russo Pussy Riot disse hoje que o espetáculo a realizar-se na Casa da Música será um manifesto para o público ouvir a verdade sobre o que se passa no interior da Rússia, sobre a guerra na Ucrânia e a ditadura de Putin. Isto é um manifesto, isto não é um documentário isto é o nosso call para ação e nós fizemos tudo o que podemos fazer para fazer um callo internacional para ação. É uma combinação de diferentes histórias, canções, métodos, vídeos, não esperanças e tudo isso é só para fazer uma coisa simples. Nós acreditamos que cada pessoa, cada gesto de cada pessoa é muito importante. As Pussy Riot apelam ainda a que se atinja à oligarquia russa onde mais magoa, ou seja, na carteira. São grandes números quanto dinheiro Putin tem no Estado de óleo e gás e isso é na verdade a base para suas terríveis coisas que estão fazendo agora contra os ucrânianos mas antes dos últimos 10 anos e ainda contra os russos que estão protestando. Depois de várias detenções e de ter fugido da Rússia, Maria Alekina denuncia a total falta de liberdade de expressão no seu país e a hipocrisia ocidental em apoiar a Ucrânia sem deixar de alimentar o regime de Putin. Os russos não têm liberdade de expressão para os últimos 10 anos. Mas há algumas adicionais que eu deveria mencionar e foram criadas desde o início do da guerra. Nós temos alguns artigos que foram added recentemente. Por exemplo, é legal chamar a guerra a guerra. a special military operation. and if you call it the war that it's a criminal actually and also it's criminal to post any photos from this war for example photos of killed, of murdered people from Bucha or crushed and bombed houses from Mariupol it's all considered as a fake and for posting at your social media fakes you can receive from 5 to 10 years in prison in the European Parliament they still talk about how to avoid sanctions and buy gas and oil in rubles I don't think they as Vasis said I don't think they really still understand, they still prioritize a lot of them still prioritize business over human lives this is horrible and this is the hypocrisy we always talk about a expulsions riot sobem ao palco da sala principal da Casa da Música esta quarta-feira o coletivo revelou ainda que parte das receitas da turnê servem para ajudar à construção de um novo hospital pediátrico em Kiev em Portugal as agentes de Alfama viveram nos últimos dois anos o fado de Amália que eternizou o silêncio magoado de uma aldeia dentro da cidade de Lisboa este ano os santos populares trazem de novo o povo à rua com sorrisos as agentes de Alfama viveram nos últimos dois anos o fado de Amália que eternizou o silêncio magoado de uma aldeia dentro da cidade de Lisboa uma tristeza não só por ser um mês que nós faturamos melhor por vermos isto vazio uma tristeza olhar para a casa dos colegas tudo vazio o coração apertava muito e não é Alfama Alfama sem fados e sem santos populares não é Alfama em primeiro lugar foi mais sossegado mas também com muitos mais problemas e as pessoas ficando mais triste porque este mês é o mês em que toda a gente precisa disto para desopilar como eu costumo dizer para poder estar uns com os outros para poder conviver para ganharem um bocadinho de dinheiro e claro que quando não houve os santos populares as coisas foram mais tristes já para agravar os despejos também foram mais o turismo deixou de vir para cá foi uma desgraça muito grande todos estes estabelecimentos sofreram muito com isso as casas de fado estava tudo fechado as lojas não as pessoas sofreram muito muito com isso mas pronto agora há que levantar a cabeça e ir para a frente com ou sem covid Este ano os santos populares trazem de novo o povo à rua com sorrisos no Largo de São Miguel os retiros passados de geração em geração ganham forma e os tronos ao Santo António são perceptíveis em cada esquina que se passa Ai minha querida eu já estou tão habituada a isto isto é maravilhoso foi uma falta estes dois anos da pandemia que sou visto É uma maravilha a Alfama é uma aldeia dentro de uma cidade não quero ofender bairro nenhum não quero mas a Alfama realmente é uma coisa maravilhosa como esta gente vive isto tão intensamente é lindo a nossa marcha é linda Nas festas de Lisboa os bairros Alfacinhas ficam engalanados há bailarico e sardinha assada as marchas deixem a Avenida da Liberdade de 12 para 13 de junho dia de Santo Antônio O recinto onde tem lugar o nono rock em Rio Lisboa está por estes dias a ser ultimado A diretora do festival prometeu que terá vários momentos emocionantes muito entretenimento e diversão eu não sei se isso cabe em palavras a gente está com um nível de energia de emoção e um prazer de fazer os mínimos detalhes que eu acho que quando a gente fica sem a gente acaba dando ainda mais valor mas a gente sente o feedback das pessoas a vontade de estar juntos eu não posso esperar a hora de ver essa multidão cantando junto porque eu acho que a energia do ao vivo é absolutamente insubstituível vai ser a edição com mais entretenimento com mais nomes de artistas desde os chefes aos sucessos do digital ao World Music aos grandes artistas nacionais e internacionais a gente trabalhou muito e aproveitou aqui o segundo adiamento para ter muito entretenimento tem muita brincadeira os patrocinadores todos obviamente prepararam ativações super divertidas então a dica importante é vir cedo porque tem muita coisa para fazer e vai ficar difícil de dar conta de tudo e também para quem quiser controlar o horário dos shows pode ir na app controlar os horários direitinho botar os avisos porque tem shows incríveis em todos os palcos e o Galpo Misco Valley e o Palco Mundo não funcionam ao mesmo tempo de propósito então dá para ver todos os principais concertos mas tem que coordenar para não se distrair acho que a gente nunca teve um momento tão bom esse é o melhor momento que a gente está vivendo pelo menos nos últimos 22 anos de ter o público as grandes empresas e os governos todo mundo alinhado que a gente precisa assumir novas escolhas e agora não deixar para frente então é muito bom e por que não enquanto a gente se diverte a gente poder trazer temas relevantes do meio ambiente das cidades do futuro de falar de tecnologia falar de inclusão digital são coisas que cada um de nós pode fazer a diferença no seu dia a dia então acho que esse é o melhor de forma divertida sem falar de problema e falando de solução acho que esse é o melhor lugar que a gente tem para conversar também de temas relevantes foram as informações da Nesta Edição até a próxima Tchau